Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje a gente vai continuar o nosso especial 10 anos de Teen Wolf e a gente vai falar daquilo que todo mundo gosta, a boa polêmica. Então se você ainda não é inscrito no canal, não se esquece de se inscrever aqui embaixo e deixar o seu joinha pra acompanhar o nosso especial de 10 anos de Teen Wolf. Então hoje eu separei aqui algumas polêmicas do nosso queridíssimo elenco, tem de tudo, mas tem de tudo porque esse elenco, pelo amor de Deus, eles não são tão polêmicos quanto outros elencos por aí, mas eu vou dizer que eles tiveram aí o seu, entendeu, teve aí o suco da fofoca, entendeu? E aí a gente já vai começar como? Do melhor jeito possível, que é falando dele, o nosso querido protagonista, Tyler Posey, que interpreta o Scott McCall. Se você não sabe, desde setembro do ano passado, Tyler Posey está oficialmente no OnlyFans. O OnlyFans, ele é uma plataforma que as pessoas podem se cadastrar, né, e oferecer conteúdos exclusivos pela maior quantia ali de uma assinatura e tal. E normalmente ele é usado para os mais diversos tipos de coisas, entendeu? Mas tem muita gente que usa pra ensaios sensuais, cosplayers, usa bastante. E aí o Tyler Posey, ele resolveu fazer o seu próprio OnlyFans pra compartilhar ali um conteúdo mais exclusivo, entendeu? Mais curado sobre a pessoa dele. Como vocês sabem, se vocês seguem o Tyler nas redes sociais, ele é uma pessoa que tem pouquíssimo pudor sobre ele, sobre o corpo dele, entendeu? O Tyler direto, posta foto pelado, aparece pelado nos stories, ele dança, ele canta, ele, entendeu? Ele é um cara livre e óbvio, tá certíssimo, entendeu? É o corpo dele, ele faz o que ele bem entende. Mas a verdadeira polêmica não é nem o fato dele ter entrado no OnlyFans. É que ele não entrou sozinho, pra começo de conversa, ele entrou junto com a Bella Thorne, que é a ex-namorada dele, por sinal. E os dois, obviamente, começaram a fazer muito sucesso no OnlyFans, porque eles já têm uma base de fãs muito grande, porque eles já são famosos. E aí, as pessoas anônimas que estão no OnlyFans produzindo conteúdo, né, tentando ali vencer dentro da plataforma, não ficaram nada felizes com isso, entendeu? Porque, assim, é uma concorrência desleal, praticamente, né? Você vai preferir gastar 9,99 dólares pra assinar um conteúdo de uma pessoa que você não conhece, ou do Tyler Posey e da Bella Thorne. Então, assim, realmente a concorrência não foi nada justa e as pessoas ficaram bem chateadas. O Tyler, ele disse que ele tá na plataforma pra produzir um conteúdo artístico, e já que ele já ficava pelado na casa dele o tempo inteiro, não é exatamente um passo tão diferente assim, né? Mas a real é que ele já tá começando a sentir, ali, algumas consequências disso, porque tudo isso tá tendo um peso muito grande na saúde mental dele. E, inclusive, ele já disse em entrevistas que ele se sente muito objetificado e que isso mexe bastante com a cabeça dele. Então, assim, nem tudo são flores de verdade, né? E, inclusive, o OnlyFans já rendeu várias outras situações e questões, e, inclusive, algumas conversas sobre a sexualidade do Tyler. Então, dentro da plataforma, ele conversa com os fãs e tal, e em uma dessas conversas, ele admitiu que ele não se encaixa em nenhum rótulo de sexualidade. Ele não se considera, não tem uma sexualidade que ele diz, essa é a minha sexualidade. E o que ele disse, na verdade, é que ele já teve relações com homens e que ele vai vivendo a vida desse jeito. Ele vai levando, entendeu? Ele vai levando. E, na verdade, essa não foi a primeira vez que ele falou sobre a questão da sexualidade dele. Quem já acompanha ele faz tempo, desde a época de Tim Wolf, sabe que, em 2016, rolou um bafafá envolvendo o Tyler e a sexualidade dele, porque ele postou um vídeo no Snapchat onde ele estava claramente bêbado, e ele tava andando na rua ali, tá, não sei o quê. E aí, ele filmava uma placa que dizia Gay Street, e ele ficava apontando pra ele, assim. E, claro, que depois disso, as pessoas compreenderam, né, que aquilo significava que ele se considerava gay. E, na verdade, depois ele pediu desculpas e falou que não era isso, não era um vídeo dele saindo do armário, mas sim uma demonstração do apoio dele à comunidade LGBTQ+. Ele sempre trouxe esses assuntos da sexualidade dele ser fluída, né, mas ele nunca tinha falado tão abertamente como foi no caso do OnlyFans. O Tyler não é o único ator do elenco de Tim Wolf a lidar, né, com questões em relação à sua sexualidade. Só que o próximo é uma história bem mais difícil e bem mais complexa, que é a história do Colton Hanks. O Colton, que faz o Jackson, né, no começo da série, ele teve uma relação muito difícil e que teve um impacto muito grande no psicológico dele, então isso pode ser um gatilho pra você. Eu vou deixar a minutagem aqui pra você pular essa história, caso você queira. Quando o Colton começou a carreira dele de ator, a primeira coisa que ele ouviu é que ele não poderia ser assumidamente gay. A gente sabe que isso é uma coisa muito tabu em Hollywood, né, eles pregam muito pela aceitação, mas muitas vezes, quando um ator ou uma atriz sai do armário, isso tem uma repercussão na carreira deles, né. Então o Colton, ele recebeu essa sugestão dos agentes dele de que ele não deveria ser assumido publicamente, sendo que desde os 14 anos ele era assumido tanto pra família quanto pros amigos mais próximos. Então ele meio que foi colocado de volta no armário, né, a força pra poder trabalhar com o que ele trabalha. E inclusive, os agentes dele faziam até esquemas de namoros de mentira pra meio que ir tirando ali a bola dessa história, né, pra não ficar, as pessoas não ficarem especulando, não ficarem pensando, perguntando. Então assim, é uma situação bem, bem, bem triste e bem difícil. Mas aí teve uma situação onde ele respondia um comentário de uma fã e essa resposta dele dava a entender de que ele era sim gay. E obviamente as pessoas começaram com as especulações, com as teorias, com... Enfim, aquela invasão de privacidade que a gente já conhece e o negócio foi tão sério que ele saiu de Tim Wolf, ele saiu de Arrow, que ele fazia na época, e ele se internou numa clínica de reabilitação pra poder lidar com tudo isso, né, pra poder entender o que tava acontecendo. Quando ele saiu, ele já tava melhor, né, tratado, e aí ele resolveu se assumir publicamente e ele disse que agora, finalmente, ele consegue ser feliz porque ele consegue ser ele mesmo. Mas as polêmicas do Colton Haines não param por aí. O Colton, ele tem uma mania, assim, de fazer sempre fantasias de Halloween muito icônicas e muito bombásticas. Ele já foi a Princesa Fiona do Shrek, ele já foi a Úrsula de Pequena Sereia, ele já foi a Miss Pig, ele já foi a Marge Simpson, então assim, ele adora fazer uma fantasia e ele se entrega de verdade. Mas a polêmica veio quando ele resolveu se fantasiar de Kanye West em 2011. Claro que assim, a gente pode aí já começar a questionar ele querer se fantasiar de Kanye West, né, mas o problema mesmo foi que ele não se contentou em simplesmente se vestir como o Kanye se veste, como também ele resolveu fazer uma coisa que a gente chama de blackface. Ou seja, ele, um homem branco, pintou o rosto dele com uma tinta pra parecer negro. E isso é uma prática extremamente racista, que também já deu polêmica com tudo quanto é artista, com tudo quanto é pessoa, porque isso é uma coisa que não é aceitável, é muito racista, e simplesmente as pessoas não deveriam fazer. E pra piorar, no outro ano, ele se vestiu de Gandhi e fez brownface. Depois disso, ele pediu desculpas e nunca mais voltou a fazer uma coisa como essa. Então vamos torcer pra que ele tenha entendido de fato, né, e aprendido a lição dele em relação a isso. Essa aqui eu lembro como se fosse ontem, porque praticamente foi ontem. Em maio de 2019, a Roland Roden, que fazia a Lidia, a gente tinha um ovo, ela veio pro Brasil, mais especificamente pra São Paulo, pra participar de uma convenção de fãs. Ou seja, ela ia encontrar os fãs, tirar foto, dar autógrafo, enfim, conversar com todo mundo, isso é uma coisa que tava bombando aí. E só esse negócio de convenção de fãs, vocês sabem que já deu cada bafafá, gente, mas cada bafafá de ator que cancela antes, promessas, eventos que vão acontecer, não acontece nunca mais, tudo assim, é uma loucura, é sempre uma loucura. Só que o que aconteceu com a Roland foi um pouquinho diferente. Então, ela tava lá na casa dela, nos Estados Unidos, fez a malinha dela pra vir pro Brasil, chegou no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e pã, detida, porque o visto dela não estava válido. Ela ficou presa no aeroporto de São Paulo por seis horas, enquanto todo mundo começava a tentar resolver essa história pra conseguir botar ela pra dentro do país. Algumas fãs que estavam esperando ela descobriram a situação, e começaram a jogar nas redes sociais, espalhar no Twitter e tudo mais, e o pessoal fez uma movimentação pra conseguir liberar ela. A coisa que era estranha é que a Roland tinha esse visto, ela já tinha entrado no Brasil com esse visto, inclusive, mas por algum motivo ele foi dado como não válido nessa situação. Assim, deu tudo certo, ela conseguiu entrar no Brasil depois de seis longas horas, mas assim, a convenção nem chegou a acontecer depois disso, então foi uma tristeza só, entendeu? Mas é claro que também teve bafafá acontecendo nas redes sociais, porque a gente sabe que rede social é sempre assim, é só precisar um negocinho, entendeu? Pra virar uma coisa gigantesca, enfim. Então, em 2015, rolaram alguns ataques terroristas em Paris, e por conta de tudo isso, a Arden Shaw, que faz a Kierent, em Wolf, ela tweetou algumas coisas em apoio às famílias que sofreram nesses ataques terroristas, e tudo mais. É isso, tudo certo, uma pessoa normal se compadece da dor do sofrimento dos outros quando uma tragédia como essa acontece. Só que no dia seguinte, ela foi lá pro set de filmagem de Tim Wolf, tirou umas fotos no set, postou lá, feliz da vida, sorrindo e tal, e enfim. O Ian Bohem, que faz o nosso querido tio Peter, ele não achou muito legal essa atitude dela, ele achou que não tava certo ela postar uma foto sorrindo depois de uma situação terrível como essa acontecer. E aí, começou ali meio que uma treta, entre eles, assim, e os fãs, né, se dividiram, alguns ficaram do lado do Ian, alguns ficaram do lado da Arden, o barraco já tava montado, né? No final das contas, o Ian deletou o tweet dele, porque não tinha cabimento algum, né, a crítica que ele fez. Eu acho que, assim, o coração dele tava no lugar certo, né? Claro que quando acontece uma tragédia como essa, a gente fica muito mexido, né? Mas eu acho que cada um sabe como lidar, né? E o fato dela tá postando uma foto sorrindo, não falta com respeito, né, às famílias das pessoas. Ela falou da situação publicamente, E aí, depois, a vida continua. Rolou esse bafafá, o Ian deletou o tweet, e aí a vida seguiu, né? Mas a gente já ficou meio assim, tipo, tem famosos que não podem ter rede social. E o Ian, eu acho que talvez fosse melhor que ele não tivesse mesmo. Então, rolou um caso de assédio, um dia, né, e esse caso repercutiu e tudo mais, e o Ian resolveu comentar sobre esse caso no Twitter dele. E aí, ele tava lá tweetando, e ele começou bem, falando que realmente era um absurdo que esse tipo de coisa ainda acontecesse, e tudo mais, né? E se mostrando realmente contra toda a situação. Mas o bicho pegou quando ele falou que deveria se ensinar aos homens, né, e aos meninos um comportamento adequado, e que não envolve o assédio de mulheres, mas que também os pais deveriam ensinar as mulheres, né, e as meninas a serem ladies, que seriam damas, né? Meio que querendo dizer que se a mulher for bem educada, se a mulher se respeitar e ela for uma dama, ela não vai correr o risco de sofrer assédio, né? Porque afinal, são só mulheres que não são damas que sofrem assédio, são mulheres que pedem por isso. Ele tava um passinho, assim, um passo, de falar que ela pediu por isso. É claro que rolou aí toda uma revolta dos fãs que ficaram pé da vida com ele, porque, enfim, esse não é o tipo de resposta apropriado pra uma situação como essa, só que o Ian, ao invés de ouvir, entender e se desculpar, ele só continuou tentando justificar o que ele tinha dito e tentando explicar o que seria exatamente ser uma lady. Girou e girou em círculos e não chegou a lugar nenhum. Então, com essa polêmica bem polêmica, a gente encerra o nosso vídeo de polêmicas de Tim Wolf. A série completa 10 anos oficialmente no mês que vem e a gente vai ter 3 vídeos no mês, estou muito animada, a gente vai ter o nosso ranking de melhores episódios da terceira temporada, 3A e 3B. Não esquece que se você quiser votar, me segue nas redes sociais que eu vou postar a planilha pra vocês irem lá escolher as suas cenas favoritas de cada uma das partes e um vídeo muito especial que pode ou não ter a ver com o Dia dos Namorados. Então, não esquece de se inscrever aqui no canal pra continuar acompanhando o nosso especial de 10 anos de Tim Wolf. Deixa um joinha nesse vídeo e a gente se vê no próximo. Um beijo. Um beijo. e aí e aí